A galera começou a dançar E passou a menina a paz linda Tomei coragem e comecei a falar Vai, nossa, 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 nossa Assim você me mata Ai, 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 eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 eu te pego Vem, vem, vem Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina a paz linda Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 nossa Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, que se eu te pego, ai, ai, que se eu te pego